Miguel, tô aqui pensando em você, tô super afim de not back, bora, o que tu acha? Ah não, tô afim não, quero sexo, vamos já sair né, verão, fitness, tem mais a ver né, ah não, tô confusa, não, já sei, bem romântico, Netflix, vamos de cineminha no sofá, tu, eu e uma pipoca, o que tu acha? Ah não sei Miguel, você quer, você gosta? Ah não sei, melhor, vamos comer um hambúrguer? Prefiro mais, a gente vai do que? De McDonald's ou Burger King? AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SCC, você pode até copiar, mas igual, jamais. Essa boca aí, só fala ou também chupa, nessa boca aí, só fala ou também chupa, chupa, chupa meu peru filha da puta, chupa, chupa meu peru filha da puta, chupa, chupa meu peru filha da puta, 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 chupa Chupa na mesa porra, vai seu filha da puta Chupa na mesa porra, vai seu filha da puta Lava na minha piroca, lava na minha piroca Lava na minha, lava na minha, lava na minha piroca AJ, Jonatas Felipe Se não for pra meter, o louco, nós nem sai de casa Ele tá no vento, ele tá na cara, ele tá no vento, ele tá na cara Toma, sai, toma, sai, toma, sai R7 tá dando aula novinha, essa é pra tu R7 tá dando aula novinha, essa é pra tu Cai com bumbum, cai com bumbum, cai com bumbum Cai com bumbum, cai com bumbum, cai com bumbum Cai com bumbum, cai com bumbum Caca essa caçaca, saca Saca caçaca Jesus quando caia caçaca Caçaca Jesus quando caia caçaca Caçaca essa caçaca Caçaca saca Das o seuày Qui te corre Caçaca Fala carca, você tá em cima de mim, carca, você tá em cima de tu Carca, você, cabuceta, cabuceta em paz Criminoso da putaria, o Guga manifeta AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, ESCCD Jonatas Felipe Jonatas Felipe, vamo dale Jonatas Felipe, novas AJ, Jonatas Felipe e... Tá sensacional, tu se acabando na pirota Tá sensacional, tu se acabando na pirota Tá sensacional, tu se acabando na pirota